Olá, bom dia. Esta é a primeira edição do Senado Agora, desta segunda-feira, 27 de junho. A semana se inicia com a promessa de muito trabalho na Comissão Especial de Impítima. Os senadores vão ouvir depoimentos e receber a perícia requisitada pela defesa nos documentos que embasaram o pedido de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Na segunda-feira, a comissão recebe o relatório da perícia, produzido por três servidores do Senado. Eles tiveram dez dias para analisar documentos do governo federal e para responder a 84 perguntas formuladas pela acusação, defesa e pelos senadores. Este especialista explica como o trabalho é feito. Os pedidos jamais poderão emitir uma opinião pessoal, porque o laudo tem que ser isento, ele tem que ter imparcialidade. Então, a opinião técnica, baseada em normas, baseada na legislação, pode ser feita sim. Jamais opiniões ou impressões pessoais. Nas 24 horas seguintes após a entrega do laudo, as partes, acusação e defesa, poderão apresentar impugnação, questionamento a esse laudo. Nessas 24 horas, eles poderão fazer isso e aí abrirão o prazo para que acusação e defesa apresentem também um laudo, que pode ser chamado de laudo ou tecnicamente de parecer. Esse parecer ou laudo vai trazer pontos concordantes e discordantes com o laudo apresentado pela comissão dos três peritos nomeados pela comissão. Esta segunda também é dia de ouvir mais três testemunhas da defesa, ligadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Entre elas, o ex-ministro Patrus Ananias. A reunião começa às três da tarde. Na terça, a comissão se reúne pela manhã e tem mais três depoimentos. Os ex-ministros Aldo Rebelo, da defesa, e Luiz Inácio Adams, da Advocacia-Geral da União, foram chamados. Quarta-feira é o último dia de oitivas. E se o advogado da presidente afastada não abrir mão de nenhuma testemunha, os senadores terão que ouvir mais quatro pessoas para completar as 40 a que tem direito à defesa. Há uma expectativa para a vinda do ex-ministro da Educação e ex-ministro-chefe da Casa Civil, a Luizio Mercadante, nome que foi cobrado pela acusação e anunciado pelo advogado de Dilma, José Eduardo Cardoso. Talvez na falta de argumentos sobre a acusação, então pegue-se a defesa para discutir porque a defesa convocou A, B, C, D. Eu nunca vi. Talvez tenha sido o meu afastamento da advocacia há tantos anos, porque isso eu não vi, desconheço algo parecido em algum processo dessa natureza. Aliás, informo, senhor presidente, desde já, para que não se diga que tenha sido qualquer coisa decorrente do répto da acusação. Há uma testemunha, dona Célia, que está com dificuldade, está doente. Então nós íamos pedir a substituição dela, mas hoje, por causa da doença dela, não pode vir. E por quem? Pelo ex-ministro, Luizio Mercadante. Daqui a pouco, às nove horas, uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos vai debater o tema Democracia e Direitos Humanos com foco no desemprego no Brasil. Foram convidados representantes de centrais sindicais, do Ministério do Trabalho, do DIEESE e da Federação das Indústrias de São Paulo. Os aumentos do funcionalismo público são destaque nas comissões do Senado esta semana. Vamos conferir a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Roberto, bom dia. Quais são os aumentos que tem votação prevista para esta semana, Roberto? Bom dia, André, Ricardo. Só na pauta da Comissão de Constituição e Justiça são sete os projetos que tratam de aumentos do funcionalismo. Nós temos aí projetos que tratam dos aumentos dos servidores da Câmara, dos Deputados, do Tribunal de Contas, da União, da Defensoria Pública Federal e de várias carreiras do Executivo, como os servidores da Educação, da Polícia Rodoviária Federal e também do IBAMA e da Previdência, entre outros. Mas o projeto que mais se destaca e que trata de reajuste, que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, é o do reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque o aumento dos ministros do Supremo funciona como teto do funcionalismo. O reajuste do salário dos ministros, que hoje é de R$ 33.700,00, vai ser para R$ 36.700,00 a partir agora de junho e, a partir de janeiro de 2017, vai ser para R$ 39.293,00. A preocupação dos senadores é com o chamado efeito cascata, já que, quando sobe o teto do funcionalismo, tende também a aumentar o salário de outras categorias. O salário do Procurador-Geral da República, por exemplo, tende a acompanhar o salário do ministro dos Supremos, inclusive o projeto que reajusta o salário do Procurador-Geral também está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. O salário de deputados e senadores não acompanha automaticamente, mas também tende a seguir o reajuste dos ministros do Supremo. Na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos já está também o reajuste do judiciário, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e eleva os salários de 16,5% a 41,47%. Alguns senadores falaram que vão querer discutir em conjunto todas essas propostas na Comissão de Assuntos Econômicos antes que elas sejam votadas. Agora, Roberto, a votação daquele projeto que trata do atendimento especializado para mulheres vítimas de violência acabou ficando para essa semana, né? Ficou porque na última semana a Comissão de Constituição e Justiça teve uma sabatina para o Conselho Nacional de Justiça que acabou se estendendo e como muitos senadores que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça também estão na comissão do impeachment, eles decidiram que eles deveriam adiar a votação porque esse é um projeto muito importante e só deveria ser votado com a presença dos senadores na comissão. Mas houve um debate na terça-feira com a presença de várias categorias que tratam do atendimento às vítimas de violência e inclusive muitas das vítimas também foram ouvidas. A principal questão é dar ou não poder para os delegados e delegadas de polícia para implementar medidas protetivas às vítimas de violência. Os delegados, eles querem ter esse poder que seria revisto por um juiz em 24 horas, mas advogados, defensores públicos e juízes, eles são contra, eles consideram que as delegacias não têm condições operacionais de implementar essas medidas e ao mesmo tempo de fiscalizar se o agressor está cumprindo. Mas o que foi comprovado na audiência é que todo o sistema tem falhas, tanto da parte das delegacias que tem pouca estrutura, como no judiciário também, há demora para se implementar medidas protetivas e as vítimas que foram ouvidas, elas foram muito claras. Elas não querem saber quem está implementando essas medidas, elas simplesmente querem ser afastadas do agressor. Roberto, vai haver um debate esta semana sobre concursos públicos, vai ser na Comissão de Educação, é isso? Na quinta-feira a Comissão de Educação vai debater as regras gerais para concursos públicos. O objetivo é criar uma norma nacional que implemente critérios de impessoalidade e moralidade para todos os concursos públicos. Inclusive, esse é um assunto que já está sendo debatido no Senado, foi aprovado na Comissão de Constituição. A Comissão de Justiça está pronta para a votação no plenário, uma proposta de emenda à Constituição que vai permitir que o Congresso Nacional aprove uma lei geral dos concursos que delimite normas gerais. Portanto, caberá aos estados e municípios apenas definir suas normas específicas. Obrigado, Roberto. Obrigado, Roberto. Mais transparência e maior controle dos gastos considerados sigilosos da administração federal. Seguiu para o plenário do Senado o projeto que estabelece normas para os cartões corporativos. Os cartões corporativos do governo federal foram criados por lei em 2001 para o pagamento de despesas imediatas sem burocracia. De início, os cartões contemplavam apenas as altas autoridades, mas o benefício foi ampliado para as equipes da presidência, servidores da inteligência e ministérios. O problema veio com a falta de transparência. Em 2015, dos 15 milhões de reais gastos pela presidência da República, 13 milhões e 400 mil foram considerados sigilosos. Até se compreende em determinados casos, por exemplo, que a ABIN tenha gastos considerados sigilosos. Se compreende até que alguns gastos próximos à presidência da República também possam estar sendo classificados como sigilosos, até por uma questão de segurança da sociedade, do Estado, como é alegado em lei. Agora, certamente, muitos desses gastos deveriam, sim, ser disponibilizados. Quer dizer, para que nós soubéssemos efetivamente o que está sendo adquirido e aonde está sendo adquirido. O Tribunal de Contas da União tem acesso a informações fora do alcance dos cidadãos comuns. O controle anual, realizado desde 2004, gerou recomendações. Assim, os saques em dinheiro, que chegaram a 41% do total das despesas com cartões corporativos, caíram para 22% em 2012. Mas todos concordam que é preciso avançar mais. A sociedade está clamando por mais transparência. O Congresso é um movimento sem volta. Não só as transparências que a própria legislação exige, mas a transparência ativa. Então, com certeza, nesse trabalho, nós vamos nos concentrar também em ver daquilo que está sendo classificado como sigiloso, o que poderia, por exemplo, depois da despesa realizada, ter a transparência colocada para a sociedade. O projeto do senador Ronaldo Caiado, relatado pelo senador João Capeberibe, veda os saques em dinheiro, aumenta a transparência e estabelece normas de controle mais rígidas para os portadores de cartões. Segurança de Estado é uma coisa. Agora, quando é para hotelaria de luxo nas viagens, mordomia para assessores, gastos ilimitados para ministros, isto aí é inaceitável no momento de crise como esse que nós estamos vivendo. Você já imaginou ter que ser identificado por um nome que não é seu? Essa dificuldade é enfrentada por muitos transexuais a cada dia. Mas um projeto de lei pode mudar isso. Saiba mais no especial Cidadania, produzido pelo Jornal do Senado. O especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira mostra um projeto de lei que pode acabar com um transtorno na vida de muitos transexuais. A dificuldade para mudar nome e sexo no documento de identidade. Atualmente, cada caso é julgado individualmente, num processo lento e burocrático. Não é raro que muitas vezes a alteração de nome seja negada pela justiça. Pelo projeto, a base para a mudança será um laudo médico ou psicológico. A proposta é baseada em legislação que já existe em países vizinhos, como Argentina e Uruguai. Para fazer a reportagem, o jornalista Sérgio Vieira entrevistou transexuais, senadores e um psiquiatra da Universidade de Brasília que explica a complexidade do transexualismo. Não é uma escolha da pessoa, mas uma característica que pode começar até durante a gestação. O Jornal do Senado pode ser lido na versão em papel ou pela internet, senado.leg.br.jornal. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. Estremar de Brasília Estremar de Brasília Estremar de Brasília